Só confirmar aqui se realmente está tudo feito Minha pergunta é se salvou aqui a missão que eu refiz com todas as conquistas Só checar aqui, faltava essa aqui, tempestuária, eu refiz para fazer essa conquista Foi muito mais fácil até Não, Matheus, a live é StarCraft, meu querido O portal do vazio em Unnar foi lacrado, mas uma ameaça ainda maior paira sobre nós Amon está transformando nosso povo em hospedeiro Enquanto estávamos concentrados em Unnar, ele liberou a força total da armada dourada Usando nossas próprias armas para erradicar a vida de planetas em todo o Setor Coprulo Nossas forças atuais não são poderosas o bastante para enfrentar a grande frota Mas os outros servos de Amon espalham o caos pelo Setor Então devemos atacar imediatamente, eliminar os exércitos separados Os antigos purificadores foram criados para a guerra Se nós os reativarmos, podemos construir nossos exércitos e destruir as castas de Zergs de Amon num só gol Isso se eles não se voltarem contra nós primeiro Os purificadores não têm lealdade nem honra Vocês perdem tempo, brigando A frota da morte de Taldarim é a verdadeira ameaça Só eu posso desafiar Malash pelo direito de governar e dobrar os exércitos dele Não se esqueça da Fundação Moebius Há rumores de que ela fica numa base escondida, onde produz um exército de híbridos para servi-la É verdade, mas não podemos atacá-la sem saber onde está Forazum, mande seus templários das trevas mais habilidosos para vasculhar o Setor Por enquanto, Carax, você precisa continuar atento na Pedra Angular A sobrevivência do nosso povo depende do que faremos nos próximos dias Cabe aos primogênitos impedir a devastação que se anuncia Pois é, João Já gravei dois episódios hoje Aí cansei de ficar lendo muito e vim jogar StarCraft para relaxar Os Geonaga estão mortos Não há salvação em um NAR Mas ainda assim encontramos esperança Se vamos lutar, temos que erguer um exército E é aqui Se for a nave, é aqui Nem precisa pedir duas vezes É aqui Zeratu, você me aconselharia a correr um risco? A resposta pouco importa Se essa aliança puder enfraquecer os exércitos de Amon É um risco que vale a pena correr Pô, mas aqui tem destruidora, mano A melhor unidade Vai conseguir acabar a campanha antes da DLC? Olha, sinceramente Se eu ruxar devastando No caso amanhã e depois de amanhã Se eu ruxar a devastação de povoados Para chegar no terceiro nível de lealdade Eu consigo bater nos campeões Fazer a batalha final e bater no Archeon Agora, se eu continuar querendo atacar Vort E fazer as caçadas e o caramba Aí eu não vou conseguir não Então Eu queria muito destruidora, né, velho? Não, mano Lá vem vocês que confundem minha cabeça Decide antes que quer que eu vá, vai Vou deixar vocês escolherem enquanto eu tomo meus sorvetinhos O que seria o purificador, Franz? Qual a missão? Que eu tô perdido O purificador é o colosso? Então o colosso ganhou Ai, vamos lá, né Queria minha nave, mas vocês, né Do conta, como sempre Eu tomei uma decisão Que muitos de vocês não vão concordar No tempo que eu passei com o Fênix Eu vi que o programa purificador Nas mãos certas Pode ser reativado A história mostra que os purificadores Não podem ser controlados sartanes Eles não precisam ser Essas personalidades terão livre arbítrio Como eu Nós não temos matrizes de purificador suficientes Para criar outros iguais a Fênix Você não está sugerindo isso Os purificadores originais ficam nisso Os purificadores originais ficam nisso Acima do planeta selvático Êndio Eles estão presos na pela nave Cyprus Fênix me mostrou que esses guerreiros Podem ter valor para nós Talvez o Conclave tenha errado Ao tratá-los como simples robôs E não como orgulhosos templários Ele tentou controlá-los E eles se rebelaram Atacaram seus criadores Você não se rebelaria Como um feitor de escravos? Eu pensei sobre o conselho que você me deu E decidi ir para a Angel Vamos partir imediatamente Isso aí E a caminho surdo A grade de Estase do purificador ainda está intacta Vamos ter que desestabilizá-la a partir do gerador lá embaixo Eu detectei uma enorme infestação Zerg na superfície Não podem ser de Carragher A casta de Amon Não vai ser fácil Não O Aircraft é dia 21, Lu Você não está enganado Hierarca Meus matedores estão rastreando os movimentos da Armada Dourada Tá bom O que você planeja fazer É acordar monstros sartanes Eles mataram todos os templários na base de Lantino Eles se revoltaram contra seus mestres Nosso povo nunca os tratou como templários Porque eles são robôs Criados para fazer a vontade do conclave É isso que você pensa de Penix? Que ele é um robô cujo único propósito é cumprir suas ordens? Ele certamente supera as expectativas Ele é mais Talvez os robôs purificadores originais também Pense na ajuda que darão ao esforço de guerra Isso se decidirem nos ajudar Eu acredito em Penix Estou disposto a correr o risco Isso aí Os Erks representam um grande problema Romper a grade de Stase nunca foi fácil E será ainda mais difícil com a casta de Amon nos atacando Nós teremos que contê-los enquanto você trabalha, Carax Os cientistas selaram Cybrus com um dispositivo chamado Megalito É a chave para desativar a trava de Stase da estação Com a grade desativada Teremos que agir rápido e ativar Cybrus ou fugir O poder da casta abaixo de nós é grande demais Deixe a defesa comigo Eu sei que vai dar certo, Herada Eu sei que posso guiar os purificadores pela escuridão vindoura Ajudá-los a aceitar o que são Eu posso convencê-los de que não serão tratados como certo outra vez Então parece que você encontrou seu propósito, irmão Desde que eu acordei Me senti confuso Perdido Incerto de quem eu era De como a ceia existia Agora tudo está claro novamente O destino traçou um propósito que só eu posso cumprir Isso é extasiante Sim Você está iniciando uma tarefa Nem Fênix pode realizar Mas ele tentaria se pudesse Aprendi muito com as memórias de Fênix E por meio delas Eu passei a conhecer a mim mesmo Eu sou Fênix Mas também não sou Sou um ser independente E tenho orgulho disso O Fênix é tipo o Kenny do Salt Park Ele morre e volta toda hora Mas aí, pretende um dia jogar Total War Rome 2 com a Macedônia? Não sei, provavelmente não Depois que eu comecei a jogar Warhammer Todos os outros jogos históricos para mim É tipo... É... 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 Por falar nisso eu tenho que começar a gravar a campanha do Império Romano e do Átila Que eu nem consegui botar meus pés no jogo ainda Os emissores de escudo de Angel precisam ser desabilitados para reativarmos Cyprus A hora de começar é agora, Hierarca Destruir todas as estruturas urgs da missão revelando o passado Selar todas as cavernas com as pedras da missão revelando o passado Menos de 40 segundos após os urgs começarem a surgir delas Sem pressão de novo né Sai-nos a câmara dos purificadores Ainda bem que a casta de Amon não conseguiu penetrar a grade de Stasi Agora tenho acesso aos documentos de Endion 1. A grade de Stasi foi selada por mecanismos complicados Só existe um dispositivo capaz de desestabilizá-los Um megalito Vou recuperá-lo imediatamente para começar a trabalhar na trava Vai precisar de proteção A floresta está apinhada de abominações urgs Então vamos acabar com elas Se me permite Hierarca Essa instalação desenvolvia armas poderosas para o Império Oh Ah, ouve falar dos poderosos Colossos Eles escalavam penhascos Atacavam de longe Vejamos como se saem contra os Zans Como eles se saem? Vamos passar por cima Um minuto de silêncio para o pobre Colossos Que tropeçou em suas três pernas e caiu Quatro pernas Ó No Guardo 2 não está compatível com Earth The Chosen Deve ter feito alguma tornação, então os zergs estão vindo daquela caverna se dispararmos contra a formação rochosa vamos selar a abertura eu já vi isso e é bom o jogo age of mitolas reforça essa superfície olá te dá o santo eu acho que está com visão daqui está acabado perdi muita coisa não, a primeira missão da live as coordenadas do nexus foram determinadas Karax, ative o megalito autorização em curso o megalito estará pronto em breve hierarca nós vamos monitorar o seu status e avisaremos assim que ele estiver ativado essas coisas feias atiram Preda Preda vai levar algum tempo para ativar os sistemas do megalito ele estará pronto para se deslocar em breve no intervalo eu aprimorei nossas instalações robóticas para construírem colossos você pode transdobra-los para cá quando quiser hierarca para que eu preciso de mais de 3 colossos? a lagarta de esporas aqui em cima não está intocada ainda da de pôr os que fazendo a festa a ai? você não tem minérios suficientes seus guerreiros estão travando o combate com o inimigo Receber fogo eu vou receber espinho, meu querido Calma lá, calma lá, eu sabia que era Eu tinha feito alguma coisa errada Socorro O megalito ficará pronto em breve Precisamos nos assegurar de que temos forças suficientes para defendê-lo Oupsi Estão fazendo coisa errada Nem para onde vocês vieram que a gente está ferrado É necessário construir mais pilares energéticos O megalito está ativado Temos que garantir que ele chegue bem nas travas de estado É necessário construir mais pilares energéticos O que é isso? Somos um com as sombras Eu servo 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 É necessário construir mais pilares energéticos É necessário construir mais pilares energéticos O megalito chegou O megalito chegou a primeira trava de estase Ele ficará seguro no subterrâneo enquanto trabalha Agora precisamos avançar um pouquinho É necessário construir mais pilares Cadê minha usina? Para melhorar os status da galera É necessário construir mais pilares É necessário construir mais pilares A hora chegou Até na última Somos um com a sombra Meus amigos estão comendo um burger de 140 reais E eu estou em casa Caraca, onde que é esse burger de 140 reais meu amigo? Que nem a taverna medieval Que tem o nível de qualidade da taverna medieval É isso Ninguém irá se aproximar meu caro Assim, se eles vierem de onde Eles estão defendendo Nossa, tem muitos Nossa, tem muitos Ganhei uma conquista sem querer Esse aqui é bom Excelente, eu sou a voz do eclipse Os cristais aqui Você não vai pegar O megalito está quase abrindo a trava Aconselho você a se preparar para a próxima jogada Intrigue a ti Caminhamos sem sermos vistos Tem que destruir todos os negócios zergs da missão É necessário construir mais pilares energéticos Ah, que saco Este guerreiro despertou E aí, Fernando Oliveira Boa noite, meu querido O frio é o vazio Muito sábio Acho que dá, acho que dá Acho que dá Eu vou meter um cristal aqui Para pegar reforço já já Me dê visão, meu caro Beleza Beleza, o jogo falou para eu Destruir todas as truturas zergs E o que eu estou fazendo Veracul Veracul Eu sirvo Por enquanto Para o ajuste de compra O megalito chegou A segunda trava de Stasi em segurança Ela será derrubada logo Você precisa de mais pilares energéticos Você precisa de mais pilares energéticos Interessante Creio que a instalação usava núcleos de força enormes Para fornecer energia aos experimentos Eles devem estar escondidos nos morros Se nossos guerreiros os destruirem Poderemos tomar seus componentes de solarita Enfrenta o inimigo Não estou colocando a defesa Declare sua ordem Tem que ser esses espalhadores Tem que ser para destruir todos os truturas Tem que ser todos Que isso Que isso Ajuda aqui Ajuda aqui Boa É O negócio Ajuda aqui Todo limpo Declare sua ordem Outro colossano treinado Preciso de mais De mecánicos Ajuda aqui O outro colossan treinado Eu tenho que ficar construindo essas paradas toda hora Porque eu sou muito ruim, lembrar que eu tenho que construir isso Chega agora mas vou ver do inicio porque ver a live do meio não da de boa não Mano, faz 20 segundos que começou a live O trabalho do megalito está quase terminado Ele vai se deslocar de novo em breve Meu Deus, tem que ser moçadinho Eu sou o coração É necessário construir mais pilares energéticos Vem ver o que tem pra mim Não é só backup não Só backup não Mais um minuto de silêncio Colosco caiu aqui Trava de Estase desativada A grade está em 60% O megalito está a caminho da terceira trava Manda Precisa de... Eu estou aqui nas sombras O meu quarto close está chegando O meu quarto close está chegando O meu quarto close está chegando Estou fazendo a campanha Fernanda Tem uma campanha inteira de Zerg no canal aí Claro que você não tenha assistido ainda Muito obrigado Tive muito tempo E o fogo da luta Ele está mais forte Estou detectando um grande número de bioformas Zergs na rede de cavernas adiante Podemos usar o terreno a nosso favor. Vamos provocar um desmoronamento perto da entrada e prender os ângulos a cair perto. Pronto, a missão tem que fazer em 40 segundos o bloqueio. Está bloqueado com canhão em até menos. Eu preciso destruir esse outro cara aqui agora. Seja bem vindo então, se inscreva aí para aparecer na tela caso você não esteja inscrito. Vamos lá, ele se empolga não, deixa só os colosso trabalhar aqui. Os dois núcleos de força foram tomados. Vou começar a trabalhar neles imediatamente. Para o ajuste de contas. Para o ajuste de contas. Vai, dá like, se inscreve. Ajuda a nós. Cadê o cristal mesmo? Vou pegar mais uns desses. Você precisa construir mais pilares energéticos. Eu sinceramente não sei se eu destruí todas as construções Ergs até agora. Eu diria que sim. Eu sou a voz do eclipse. Excelente. O frio é o vazio. Dá para eu vir aqui. A parte aqui. Quase chegando nos reforços também. 75 de energia. Sai, Mamuto! Sai agora! Detectamos um número considerável de Zerbs nas cavernas adiante. Muita cautela. A trava está quase desestabilizada. O megalito será deslocado em breve. 40 segundos. Estimulando de Lianeo. uchamos. Oh, Yeah! Olha aí! Bem na hora que eu tinha usado meu poderzinho. Eu acho que eles estão aqui, né? Provavelmente Que problemão, hein? Que problemão, passar por isso? Colossus com um bônus de habilidade de ataque Que inferno É mesmo? Cadê? Só vejo cadáveres, não vejo nenhum Verm-Night Tem alguma coisa aqui Zanga é a primeira pessoa que não completou essa missão só com o Colosso Mas é tão legal os unidades protótipos Eu não consigo montar um exército só com uma Acho que vai ter outro daqueles túneis aqui Tenho quase certeza Vamos esperar Nossa, muita gente Meu Deus do Cerdão Elo fásico autorizado O megalito está desativando a quarta trava Acredito que tenha sido todas as estruturas deles agora Eu sei Top Isso é uma missão bem feita Ah, também não, Fernando Mas eu adoro a campanha e é suficiente pra Pra ganhar a campanha pra você jogar Então, maravilha Agora você perguntar se você jogar igual o coreano Que faz 60 milhões de ação por minuto Aí Realmente não é comigo Até agora eu não entendi como funciona isso aqui Mais ou menos Pode usar em qualquer lugar do mapa? Ah Tem que selecionar a primeira galera Ah E todo mundo vai parar no Nexus Bacana, bacana Com uma barreira que absorve até 200 de dano e dura 20 segundos Caramba Muito bom Agora é só esperar né Já fiz todas as missões É só completar a missão Revelando o passado Tem uma missão no co-op Tem uma missão no co-op que é Se você vai com os Tukov E a lateral de Tukov que fica no mapa Boa noite coelho Zeg, agora as arcas negras podem atacar cidades Porto e também podem fazer bloqueio marítimo nelas Sensacional, é isso que eu esperava Excelente Não só elas fazerem bloqueio marítimo Mas qualquer... Barquinho que estiver navegando Mas provavelmente os modders Fazem isso pra mim depois Muito sábio Serei da maneira que dizem Serei da maneira que dizem Desestabilização da trava quase terminada O megalito vai desembarcar em breve Amigo, já acabei a missão É só você trazer essa bagaça Estão literalmente fazendo vários nados agora É necessário construir mais pilares energéticos A gente quer saber Vem cá, vem cá, vem cá sonda Vem cá, rapidinho Rapidinho O que precisa construir? O que precisa construir? Fala pra mim aí O que precisa construir? Fala pra mim, só fala Ah, calma Mais então Vamos lá Mais, mais um aqui Mais pilares? Mais... Precisa de mais pilares? Caramba, bolas mano Grade de Estase em 20% Mais pilares? Estou captando atividade na colmeia Zerg da região Eles estão reforçando a última trava Como que eles estão reforçando se não tem nada? Como é que você reforça nada? Você precisa construir o que mesmo? Fala aí de novo cara Mais pilares energéticos? Acho que está precisando de mais pilares energéticos né? Lógico que está precisando de mais Que pergunta né? Faz mais pilares energéticos cara hein? Quem tem toque agora vai chorar Porque eu não consigo colocar aqui ó Pronto, toma aí ó Tem pilares suficiente agora né? Desengamei ali, eu uso uma esfera para tomar Hex Swat ou vou sozinho Aí depende do seu roleplay meu querido Pensando em como um jogador de Total War você deveria se aliar Pensando em como um Diverse Warhammer aí depende de você Eu só fui testar se estava para atacar o negócio Excelente, caminhamos sem selo Deveia matar parar e falha a missão não sei o que? Mais pilares energéticos Mais pilares energéticos A última trava está se desestabilizando e a grade foi abaixo Conseguimos! Cyprus está livre de Estásio Pô, foi bem fácil essa missão na verdade Invoque todas as forças da superfície de Angel Vamos levar a luta até Cyprus Quero ver chegar esse meu exército lá Duvido Perdi não velho, tá doido? Aqui ó, todas as conquistas Só senti uma conquista escondida Falando você tem que fazer a missão sem tomar um hit Mas fora isso eu fiz as 3 Os coreanos domina Ranked em diversos games ultimamente Não duvido Zang, você viu o Estelares? Já vi Uma nova unidade de combate espera ser designada para uma parte da hierarca Imagino que seu plano seja dominar os guerreiros robóticos Eles poderão ter sua liberdade como a Fênix Fazê-los de escravos foi o que deu início à revolta antes Ah... Esse idealismo tolo esgota minha paciência Idealismo? Eles são réplicas dos nossos maiores campeões Nós buscamos libertar seu povo de Malash Mesmo assim, você almeja escravizar o meu? Não gosto de liberdade Ela amolece o povo Eu destronarei Malash E salvarei meu povo do esquecimento Mas eles não serão livres Eles servirão a mim Liberdade é uma ilusão Contada aos fracos pelos fortes Você fala como Malon Para o bem da sua vida Isso vai mudar Use a Máquina Fênix Como o novo algoz dos purificadores E utilize-os como as ferramentas de destruição Que foram criados para ser Conquista de não tomar dano? Ah... Você tinha que fazer a missão sem fazer pilares energéticos Ah, impossível Cadê? Eu quero ver essa conquista aqui Eu tenho certeza que não tem Vocês estão me teolando aí, mano Cadê essa bagaça? Não tem, mano Nem sei qual que é a missão que tem aqui Não... Campanha Void Missão Purificadores Completaram a missão Completaram a missão Purificação Não, essa missão que eu estava fazendo agora Era outro nome Era... Revelando o passado, né? Revelando o passado Não tem nada Toma essa aí Toma essa Não tem nada Acho que você apelou com o ancião Que ancião? Seu plano deu certo, Carax A grade caiu Precisamos agir agora Se conseguirmos ativar Cyprus A estação de batalha deve começar a se defender E os Purificadores? Eles passaram milênios latentes Talvez ainda nutram ódio por nós Se eles se voltarem contra nós Teremos que lutar Já erramos com eles antes Sem entender o que tínhamos criado Essas personalidades podem ser réplicas Mas eles estão vivos Depois de passar tanto tempo com Fênix Também penso assim Cyprus não resistirá aos Zergs por muito tempo Precisamos ir rápido Se quisermos salvar os Purificadores Eu peço sua opinião sincera, Fênix Você acredita que os Purificadores se unirão a nós? Eu não sei Eles podem sentir raiva Ressentimento pelas ações dos nossos antepassados O Dailan não é o conclave Estamos unidos em propósito como nunca antes E é por isso que os Purificadores precisam decidir seu destino sozinhos Sem liberdade, o povo pode ser controlado Mas nunca unirão É verdade Porém, os primogênitos não precisam de outro inimigo E eu acredito que você não criará uma Suas ações determinam o futuro tanto para Templários quanto para Purificadores Mas agora é hora de agir, Yera Não, é hora de conversar Você tem razão O caminho será difícil, mas será necessário Obrigado, meu amigo O caminho do lixo está subindo agora aqui na rua Repare que meus cachorros vão começar a latir loucamente, gente Coloca aqui Agora aqui O que temos? Ainda muito a ser feito Tô tentando, minha filha Sem pressão, né? Por que Endion foi o planeta escolhido para a localização de Cyprus? Durante milênios, o lugar foi um retiro de pesquisa Aqui, estudiosos protós se isolavam de questões políticas Para se concentrar na tarefa de criar tecnologia para o bem do império A matriz piscionica foi criada aqui Quando se decidiu desligar os purificadores Eles se tornaram um símbolo de conquista, mas também dos seus perigos Então eles foram trazidos para uma colônia de pesquisa? Onde mais? Nesse local moravam nossos maiores cientistas Constantemente melhorando o campo de estase de Cyprus E quantos residiam no planeta abaixo de nós? Oitocentos mil calai Um contingente de templários Espero que suas mortes tenham sido rápidas Ok Quem me mandou mensagem na Steam essa hora? Nós recebemos uma nova tecnologia robótica de circo e hierarca Faça a sua escolha Calma lá, primeiro eu quero xingar quem mandou mensagem na Steam Pronto, xingado Novos robôs Taldarim foram construídos com base nas especificações de Alarak Tomara que as instruções dele tenham sido precisas Aumento dano causado a unidades inimigas Aumento alcance de ataque de unidades aliadas Campo de força bloqueia movimento de unidades terrestres Caraca velho Muito bom, muito bom mesmo E aqui? É o Colosso Caixa de fogo Ataques incendiam o solo causando dano a unidades inimigas terrestres ao longo do tempo O que já era roubado ficou um pouquinho mais agora Mano imagina a destruidora modificada Meu Deus do céu Só falta a destruidora e a transportadora aqui E a nave mãe que eu acho que não vai ter Ah, esse é aquele bicho lá do World Starcraft 1 mano Ah, você acha que eu vou ter que colocar o Colosso nessa bola desse bicho? Que bom o diabo Ponte 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 Com a grade de Stase desligada Os urgs começaram a infestar a superfície de Cyprus Não temos muito tempo para salvar os purificadores Seus templários e seu propósito Isso aqui Olha aqui Olha aqui A missão é errada Vocês que encheram meu saco a missão é errada Caramba mano Não é essa missão que eu tava Ativado as tropas dos purificadores com até 60 segundos de intervalo Lá vem os caminhos de lixo pedindo caixinha do lixeiro Chegou o vilão O sistema energético de Cybrus É dividido em quatro alas Cada uma é selada Por três circuitos nulos Destruir todos os circuitos Em um quadrante deve restaurar A energia, ativando pelo menos Alguns dos purificadores Vamos ver quem ficar de olho na matriz do núcleo Se os ângulos a destruírem Cybrus está em chão Não posso deixar ela perder todo o escudo Perca todos os escudos Exatamente Tem um imortal aqui no meio Que é isso aí Defina seguro É verdade Sabe como é que você ativa canhões? Você precisa construir mais pilares energéticos Conhece outros games nesse estilo? Age of Mythology, Age of Empires, Warcraft Só um monte de temática Mas o conceito é o mesmo Mas é que você não entendeu Você vai ter que escolher entre três naves A transportadora e a nave mãe Aí brincou Aí eu quero o meu dinheiro da DLC de volta O que é isso? Calma, meu nome Ainda posso construir aqui dois negocinhos de coletar gás Aí não vai faltar isso pra gente Vai ter Hag hoje? Claro que não, né Com quem que eu vou jogar? Sozinho? Infelizmente meus inscritos não jogam Ragnarok Fire on the hole Ah, mas tem que proteger depois que eu destruo, né? Eu acho Vou fazer um pilar energético aqui Na verdade faz aqui pra fortificar os canhões E aqui eu preciso de um núcleo cibernético Vai ser destruidora, nave mãe, uma nave tal, daria mais OP que é destruidora Ah, impossível Aí você tá brincando com os sentimentos Por enquanto Se a gente ficar duas horas farmando o item A galera vai sair da live, mano A Hagnarok só funciona nos fontores sem fim Instância Uma força de Zergs está se preparando para atacar a matriz do núcleo Guerreiros, defendam o núcleo Eu desafio elas a tentarem O que é que eu tenho que fazer em menos de 60 segundos? Ativar duas tropas e dois purificadores Como é que eu ativo as tropas e os purificadores, gente? É isso aqui? Fazer ao mesmo tempo isso aqui? Não sei Lá vem eles Difícil, hein? Chega a suar Aí sim, aí, ó Olha lá Aí eu não vou matar, gente Vamos botar uma bateria de escudos aqui também, né? Para dar uma... Um up nas torres Você não tem minério insuficientes Mas o escudo OP eu tenho que ativar, né? Ou não Não, é... Aumenta em dois alcantos... Ah... Espera... Aumenta em dois alcantos de ataques de não corpo a corpo E os atletas próximos, ok Temos que destruir os circuitos nunos Os purificadores vão atacar os Zergs E diminuir os ataques deles ao núcleo Eu adoraria poder ativar dois negócios ao mesmo tempo, meu querido Mas eu não sei o que fazer isso Quebra os três seus nunos de dois negócios ao mesmo tempo Ah, mas no momento eu só tenho visão de três, né? Então eu não tenho o que fazer Certo? Detectei o utilizador despertando sozinho Espere Tem alguma coisa errada A inteligência artificial saiu do controle A estrutura de memória de solarita se tornou irreversivelmente instável Pelo menos podemos aproveitar a solarita dele Serei da madeira que dizes Você me diz de construir mais pilares energéticos Como é que é a história, rapaz? Destruiu meu pilar energético Como ousa? Ah, eu tenho tempo de voltar Vou facilitar Deixa só com um seu nulo em dois E quebra esses dois no mesmo tempo Ah, então beleza Ah, eu só tenho visão de um aqui Vou pegar esse cidadão aqui Cadê os fanáticos Beyblade? É verdade É porque eu gostei desse aqui Que ele se reconstrói Eu achei muito bom Mas realmente eles iam ajudar bem mais Infelizmente meu conselho de guerra aqui do canal É muito devagar Ele espera começar a missão As caixas Zan estão reagindo ao nosso plano de batalha Eles começaram a proteger os circuitos nunos Este guerreiro despertou Não esperava menos dos meus caríssimos antes Muitos A colmeia Zerg aqui é fortemente defendida É melhor reativar os purificadores antes de travar combate É verdade É melhor atacarmos esse circuito nulo Destruí-lo vai nos ajudar a acordar os purificadores Não, não, não Não, não Destruiu Ah, ele tem que deixar dois, né? Enfrentando o inimigo! Sério? Enfrentando o inimigo! Os Ranks estão atacando pelo Nordeste! Estão tentando invadir o nosso Nexus! Fique aqui! Para o ajuste de conta! A base está sendo atacada! Veraku! Sereita! Declare sua ordem! Mas é mais mastoes aqui! Eu não posso! Até dessa roubadíssima! Muito bom! Precisas de mim! Somos um com a sua! A base está sendo atacada! Da onde? Ah! Dessa pontezinha! Tem um mega atalho aqui! É só eu destruir então esse daqui! Esses dois! E o do outro lado ao mesmo tempo! Certo! Certo, meus consagrados! Ou eu estou falando besteira? É necessário construir mais pilares energéticos! Você não tem minérios suficientes! Tá! Então deixa eu posicionar a galera direitinho! E eu faço esse ataque simultâneo! Não! Sai fora! Sério! Bom, intervalo é 60 segundos! Que? Peraí lagarto, eu tenho o meu bagulho ali mano Eu sou o executor Clolaryon, desejo falar com o líder dos primogênitos Agora eu perdi os 60 segundos Executor Clolaryon, seus feitos são contados a todos os templários até os dias de hoje Chega de adoração Por que você procurou os purificadores? Irmãos, vocês foram criados para proteger o império No entanto, nós não os tratamos como mereciam Como verdadeiros templários Eu o imploro Perdoem os erros dos nossos antepassados Que tomem seu antigo dever E se juntem a nós como iguais Carai Veremos se você diz a verdade Ajudem-nos a purificar a ameaça alienígena Só depois disso, continuaremos a conversa Sente nelas Avançam contra a fortaleza alienígena Purifiquem os invasores Circuitos nulos destruídos Metade da energia é restaurada Purificadores Nosso lar está sendo atacado por forças alienígenas Vão e eliminem todas elas Vem comigo e vem contigo Vem comigo e vem contigo Primeiro é essa daqui de cima Ou eu divido meu exército em duas partes E tento ajudar os dois lados Eu acho que eles não precisam de mim Mas tudo bem Destruam-nos, destruam-nos agora Estão arregaçando Estão arregaçando Essas ali se ferraram um pouquinho Enfrentando o inimigo Enfrentando o inimigo Estão presos ai seus erandos Objetivo bônus aqui agora, como eu chego aqui Vamos para outro lugar meus queridos, já está feito aqui o B Coloque no objeto, é necessário construir mais pilares energéticos Este guerreiro despertou E eles foram embora Primogênitos, eu lembro, traição, morte, inaceitável Vai ver que dá para atacar a quantidade de terrestre Uma pena Galax, faça o que é necessário Entendido Fenix, cuidarei para que a solarita seja recuperada O cara limpou a base sozinho Não precisa nem de ajuda Estou aqui nas sombras Eu sou o coração da escuridão Serei da maneira que dizes Estou procurando um objetivo bônus Eu achei um até agora Aqui deve ter outro sinal de Google Não, aqui não dá para seguir Aqui dá Para o ajuste de contas Recebem o envio Provações Aqui Os híbridos estão avançando para atacar a Madriz do Bulto Temos que preparar as defesas Vai estar cansado Estou aqui Estou aqui Você kan Dois Estou aqui Duda Dois 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 Muito sábio Eu sou o coração da igreja Enfrentamos O inimigo Ah, mandaram dois ídolos Eu queria vir muito mais Na verdade só um objetivo bom Você joga com os scripts? Normalmente Warhammer O último grupo de circuitos Nuros está localizado aqui Vai lançar uma DLC no Warhammer dia 12 E a gente vai jogar aí pro pessoal que tem a DLC Pois olha o painel das unidades vai ter novas Eu sempre olho Muito sábio Lá vem o bonde Lá vem o meu bonde Irmãos Nossa hora chegou Eliminem as bioformas alienígenas Sem misericórdia 2 segundos Para o ajuste de contas Eu não sei se vai dar para jogar com um jogo de versão diferente Mas acho que dá né Se a gente não está usando mod não tem problema Cadê aquele híbrido bombadão vermelho? Muito sábio Não posso influenciar na sua escolha Tidal Santos Depende do seu gosto A presença Zerg naquela região é maciça É melhor atacarmos esse circuito nulo Destruí-lo vai nos ajudar a acordar os purificadores Calma essa Zerg bombada Dura 2 segundos Desta 2 segundos sst Que beleza! Missão inteira, só pesquisando melhorias. Agora vamos para os últimos. Opa, opa, opa! O que é isso aqui, meu jovem? A matriz do núcleo está sendo atacada. Ela não pode ser destruída. Aí trapaceou em jogo. Ei sacanagem, ei sacanagem. Enfrenta um inimigo. Enfrenta um inimigo. Enfrenta um inimigo. Agora já estamos aqui. Enfrenta um inimigo. Esse diálogo é uma frase. Pelo amor deus. Que susto. A gente tinha perdido todo o escudo. Que susto. A gente tinha perdido todo o escudo. Que susto da prega. 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 É, ataca com sonda. Deve ser verdade. É verdade esse bilhete. Um inimigo. Vocês querem que eu caia nessa então? Vamos lá. Não. Os selos foram desfeitos. Cybrus está despertando. Pronto. Eu nem tenho que tirar o final de uma base. Hierarca. Cybrus atingiu força total. E os purificadores estão exterminando os herpes da estação. Continuem lutando irmãos. Massacrem até o último tempo. Só responder um Zip Zap Zone. Espere. Eu fui desconectado dos sistemas de Cybrus. O núcleo está sendo ativado. Ele vai disparar. O núcleo está sendo ativado. O núcleo está sendo ativado. Para os purificadores. Beleza. Tranquilo. Vou ficar aqui 37 minutos fazendo sonda. O núcleo está sendo ativado. O núcleo está sendo ativado. O núcleo está sendo ativado. Direito. Queima. Queima. Queima! 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 problemas modernos requerem soluções modernas. Sucesso Vixe, ganhei um monte de coisa aqui Vênix, contate os purificadores Eu quero falar com eles Executor Clolarion Você despertou na hora mais sombria dos primogênitos Você nos mostrou que os purificadores detêm grandes poderes e podem virar a guerra Agora peço que você honre seu dever sagrado, templário E lute ao lado dos seus irmãos como antigamente Você é igualzinho ao Conclave Mais uma vez você tenta nos controlar Não, eu quero redimir meus erros do passado Eu lutei ao lado de Fênix, que era um de vocês O Protoss a quem você está ligado O Conclave temia sua gente, mas ele não existe mais Eu sei que você fala a verdade, templário Eu posso ver Eu lhe peço, vamos nos erguer juntos Ou então, cairemos todos Eu vou me reunir com os outros Eles estão me liberando Queremos que a entidade Fênix fale por nós Então concordaremos Há muitas coisas em curso que não compreendemos Enquanto você mantiver sua palavra Hierarca Os purificadores estarão com os primogênitos Então é nóis, mano Hierarca, eu instalei um subsistema novo para a nave Vá ao núcleo solar para inspecioná-lo Só depois que eu conversar com as pessoinhas Sua jornada foi um desperdício do nosso tempo Nós temos que ir para a Slam Os purificadores serão úteis às nossas forças Eu não chamaria de tarefa inútil É, mas como já discutimos Você escolheu dar a eles liberdade Esperando que seguissem suas ordens Não ouse censurar as minhas decisões Daldarim Mas nossas conversas muito me agradam Conselho Milagre, você não quer falar nada, Vorazon A presença de Amon no Kala se fortalece Está ficando mais difícil de resistir Você arrisca muito por isso, Rohana Ele acredita que todo sofrimento e conflito Resultam do ciclo infinito dos El Naga E que ele precisa acabar com isso Sim, ele deixou isso claro Mas você só vê a superfície Um ódio terrível arde dentro dele Um rancor orgulhoso que quer ver todos os mundos queimando Os híbridos são a verdadeira face de Amon Ele não quer apenas eliminar as criações dos El Naga Quer que elas sofram E temos de novo Esses purificadores entraram para o nosso exército hierarca Eles querem servi-lo Por enquanto Eu atendo o chamado Feixe Graviton Incapacita a unidade terrestre Desmaterializa-se para não receber dano Causa dano adicional a unidades leves Modula a fase da miragem depois de sofrer dano evitando mais dano durante os 2 segundos seguintes Não pode acontecer mais do que uma vez em cada 5 segundos Pode ser, pode ser Vamos voltar com a Beyblade um pouquinho aqui vai Já que eles ficaram com saudade E aqui eu preferi muito do... Procedor de ataque Ajuda muito Calma, depois da conversinha Eu andei analisando os corpos de purificadores em massa Seus sistemas funcionam melhor quando estão próximos uns dos outros Protocolos remotos podem ser transferidos para núcleos ociosos O que significa isso tudo, Arax? A rede de dados deles foi criada para emular o Kala Eles estão conectados entre si Interessante Sim, mas é uma representação sintética Não há uma onda emocional Os engenheiros que os construíram nem imaginavam que eles poderiam ser vistos como protóxia em a luz do Kala Se os nossos ancestrais pudessem nos ver Nós realizamos um grande feito, amigo Fênix Fênix Eu andei pensando mais sobre esse nome É o nome de outra pessoa Acho que não devo usá-lo mais Eu não sou ele Fênix foi o guerreiro mais corajoso que já conheci Ele enfrentou riscos terríveis e saiu vitorioso Matou inimigos de natureza quase incompreensível Mesmo assim, você provou ter igual coragem Ele teria se sentido honrado se visse um guerreiro como você usando seu nome E eu também Suas palavras me honram, Hierarca Mas eu terei que encontrar meu caminho E meu nome O robô tendo crise existencial é foda, velho Tem vários vídeos no canal, Fernando É como o João disse, é o conteúdo principal Sobrecarga de matriz Todas as unidades aliadas ganham bônus de 25% de velocidade de movimento e velocidade de ataque Unidades aliadas tornam vulneráveis por 5 segundos ou receber dano letal, impedindo que morram Cada unidade só pode receber escudos uma vez a cada 60 segundos A lança de adum conserta automaticamente unidades mecânicas danificadas Não, esse aqui que é de graça é melhor mesmo Ah, tem sua vida não alocada Ai, ai, ai Como é que eu vou alocar isso no meu jogo? Hummm Barreira todas as unidades estruturas aliadas que absorvem até 200 de dano É só se eu tirar o suplemento inicial Pronto Feixe e construtor não, mano Minhas unidades mecânicas quase não apanham É a infantaria que apanha Olha que boa Ih, tem mais dois objetivos agora Ih, rapaz A decisão dos purificadores de se juntar aos Dailan me traz muita alegria Mas os exércitos de Amon ainda são uma ameaça A fundação Moebius conduz o laboratório produtor de híbridos Não podemos deixar isso continuar Nós iremos a Ravenscar e destruiremos a estação antes que Amon possa criar mais dessas abominações Aliar-nos a Alarak é de fato perigoso Dasadar, velho amigo, o que você faria? Zeratul, você me aconselharia a correr o risco? A resposta pouco importa Se essa aliança puder enfraquecer os exércitos de Amon É um risco que vale a pena correr Eu vou de destruidora mesmo, velho É muito melhor, velho A transportadora sozinha não tem efeito não, mano E as pessoas, a maioria concorda comigo, então É uma armada Com tempo e fronta da morte Sob o comando de Amon Preparada para dizimar toda a vida do setor Então é melhor agirmos rápido Rakshir, a usurpação por combate ritual não pode ser apressada Seus rituais demandam preparações cuidadosas para que possam ser aceitos Estamos na órbita de um mundo hostil Com uma frota impressionante E você me fala de preparação? Eu pretendo depor Amalash O governante de todo o povo E subitê-los a um beijo Você me ajudará Em troca Vou retirar os tal darim do conflito Esse foi o nosso trato Para isso O ritual deve ser conduzido Como manda a tradição Esse trato está cada vez menos interessante Que travou, Tidal Tá normal a live, mano Ah, se eles ficarem atolando com essas coisas Realmente não ajuda, de verdade Acho melhor tocar com as unidades É que vai enfrentar Protoss É, Protoss tem que ser o fanático da... Que estuda Supremacista tentando reagir contra a Armada Dourada Apesar dos nossos esforços Vários sistemas sucumbiram Eu entendo certas coisas nos tal darim Seu fervor O desejo de aplacar seu deus Só não entendo por que Amun abandonou seus aliados fiéis tão facilmente Por que ele trairia a confiança deles E os trataria como descartáveis Eu senti as grandes ambições dele, Artanis A verdade é que Amun não quer outro aliado além dos seus híbridos Ele acredita que vai encerrar um ciclo de violência Mas causa apenas uma eternidade de abominação O canal do Void foi apagado aqui? Tá doido? É, aqui não caiu nada na minha live Eu tô olhando aqui Eles tão viajando aí Ficou me trollando, não ajuda em nada na live fazer isso Aguarda, sombrio Tá, visões de unidades blindadas Ahm... Eu tô bem, parceiro Atum, Dorida, mande-me para a guerra Tá, isso aqui causa bastante dano, então vai ajudar Cara, como que parou a live? Não perdi nenhum quadro O Youtube falou que não sumiu nada Não tô entendendo o que vocês tão falando E aí, como que não tá carregando, velho? Eu tô com 0% de quadros perdidos Literalmente, 0% Não perdi nenhum quadro desde que eu comecei a live A integridade da stream aqui tá... Da stream tá uma maravilha Eu não tô entendendo o que vocês tão reclamando Eu tô vendo minha própria live no Youtube Então tá carregando, velho Eu tô com 0% de quadros perdidos Literalmente, 0% Não perdi nenhum quadro desde que eu comecei a live A integridade da stream aqui tá... Vou só ignorar, porque tá normal Eu pensei de vocês aí, mano De verdade Andei analisando as máquinas de guerra Taldarém A tecnologia deles é clonada de desenho escalae Além dos materiais de construção, há pouquíssimo desvio Como um feito desses é possível? Sempre houve lendas de naves que partiram Cosmo adentro e nunca voltaram De forças de ataque desaparecidas Eu ouvi essas histórias Sussurros de espíritos raizosos do nosso passado E atacam quando estamos vulneráveis Imagine se lutamos uma guerra secreta contra os Taldarém esse tempo todo Isso explicaria muita coisa Triste São ladrões Nunca conheceram a alegria da própria invenção É desprezível Eu quero saber mais sobre esse Rakshir Tomou copywriter? Esse é o combate ritual Para compreender Rakshir Você precisa entender a cadeia de ascensão sagrada Fundamentalmente vinculada a Amon Todos nós estamos agredoados à sua vontade E à vontade daquele que está no elo superior Ainda assim Há uma forma de ascender Pela espada e pelo sangue Qualquer Taldarém pode usurpar a posição daquele que está no patamar superior É por meio desse ritual que os ascendentes de Amon Garantem que os mais capazes cumprirão sua vontade Então Malachi é o mais poderoso do seu povo? Ele é considerado Mas ainda não me enfrentou Só porque você tem um topetinho na testa, Laraki Você está se achando Para poder invocar o desafio do Rakshir Temos que realizar os preparativos Seguindo os decretos de antigamente Prepare seus guerreiros Malachi certamente tentará interferir Que nave muito louca é essa aqui, velho Nossa, que da hora Tá, essa aqui parece difícil Matar um guardião com uma névoa E eu tenho que terminar a missão Antes do quarto ciclo de névoa Depois ele pode recorrer Esses são guardiões do Malachi Preciso que você os elimine para eu prosseguir Se é necessário Espere O que é essa névoa estranha? É o Snoop Dogg chegando De Razino Essa substância reflui em círculos dos abismos de Sleim Nos aproximando ainda mais do vazio As forças de amor conseguirão se manifestar até o fluxo se reduzir Aqui elas não possuem força total Mas vão atacar sua base sem trégua Achei que você tinha prometido uma vitória fácil a Laraca O Tormento tá olhando ali Você gosta de desafio? Gosta? Muito bem Minhas forças perseguirão os guardiões enquanto o caminho está livre Quando o Terra Zino fluir Precisamos aguentar o massacre Não tem massacre se eles não matarem nenhuma unidade de Sura O Terra Zino subirá muito em breve meus guerreiros Fiquem vigilantes Eu descobri Warhammer pelo canal do Surreal Beliefs Eu descobri Warhammer pelo canal do Surreal Beliefs Eu me inspiro muito no canal dele para fazer meu conteúdo Mas faz tempo que eu não assisto Eu sou um declaro em sua ordem Muito sábio O véu entre este mundo e o vazio está se erguendo As forças de amor logo chegarão Você pode avançar? Então é só eu atacar eles enquanto este negócio está ativo Mataram os guardiões com a névoa e a Terra Zina ativa Ah, não parece ser tão difícil Eu achei que este negócio ia dar dano Será que dá bônus para o canhão? Esse negócio aqui Você não tem ideia disso É necessário construir mais pilares energéticos Excelente Serei da maneira que dizes Muito sábio Eu sirvo Onde você? A última campanha que eu vi do Surreal Beliefs Ele estava fazendo com aquele senhor de abertone do deserto lá O esquema que ele estava fazendo E o jeito que ele estava fazendo a campanha estava bem legal Mas não vou ter coisas que faltam essa galera aqui ainda não Aí deixa quieto É necessário construir mais pilares energéticos. Nós enfrentamos o inimigo. Eu sou o coração escuridão. Eu tenho que deixar só o guardião e quando eu descer o negócio eu vou pra cima. É isso mesmo que eu vi ele fazendo. Ficou bem legal esse esquema dele aí. Só que dá um trabalhão, velho. Mas como ele já ganha um dinheiro pra fazer um trabalho, então é beleza pra ele. Agora eu realmente não tenho tempo de fazer isso. Eu tenho que fazer da minha forma aí pra ficar interessante. Os guardiões vigiam os altares. Matem-nos lenta e dolorosamente. Meu povo lutará com honra, mesmo lutando por você. Só que primeiro temos que estabelecer defesas. Tá, estou desativada. Ah, esse guardião então me ataca, né? Achei que ele só ficava panguando pra lá pra cá. Achei que ele só ficava panguando pra lá pra cá. Eu vou fazer uma ideia. Eu vou fazer uma ideia. E agora vou fazer um deus bagulho aqui. Achei mais deus atras... Já daqui fora oito, né? Eu vou fazer a minha concessão. Eiva aqui tem três partes. Depois eu só puxar aqui. Aqui em cima já tem bastante Tem núcleo cibernético já? Ou tenho? Não, não tenho Vou colocar aqui então Para conseguir Melhorar os ataques das destruidoras Para elas caem mais fortes que elas já são Caminhamos Núcleo prismático conectado Caminhamos Está passando a missão daquelas ver que quer fazer de reducido de Protoss Depois que a Kerg mandou ela para uma nave e Protoss Estilo Aryn Olha, sinceramente eu acho que não Pelo menos não citou diretamente o nome dela Você não tem minérios suficientes Eu sirvo Por enquanto Você não tem minérios suficientes Somos um reformador Eu não falo o nome da rainha Eu não falo o nome da rainha Eu sirvo Por enquanto É necessário construir mais pilares energéticos Excelente Eu só preciso destruir um cara desse Durante o negócio E depois Eu vou ter que ruxar muito 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 mesmo Eu vou ter que ruxar tanto Eu acho que seria bom fazer dois portais entre galácticos Meus escudos 7 6 5 4 3 2 1 Você veio testemunhar o fim É vim Esse não será nosso fim E sim um novo começo Eu vou destruir meu querido Nossas lâminas encontraram o inimigo Nossas lâminas encontraram o inimigo Aqui é um caídozinho 3 3 3 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 15 14 15 15 17 16 16 16 Acabar logo ai, preciso atacar os caras Pilares energéticos, meus inimigos número 1 Eu lembro da missão de tirar os anúncios aqui, nessa aqui ainda não citaram ela Parece que não teve consequência fazer aquela missão Teoricamente eu poderia estar rushando ao invés de estar me defendendo aqui, porque não está tão difícil os ataques É um desperdício, ela não aparece O que é isso? Os labores de ferrazinho se foram Continue a caçar, Nathanis Continuando, meu noto Transportadora A força dos escolhidos Caminhamos Naves Taldarim estão indo para o nosso Nexus, Hierarca Derrubem todas O que dizem? Você não tem minérios suficientes Ai ai né velho, posso nem fazer meus objetivos bons em paz Parece que tem uns corno vindo me atacar Parece que tem uns corno vindo me atacar O ajuste de conta Você não tem minérios suficientes Eu vou até fazer cristal porque ele vai falar Faz mais cristal né gente Somos um com a sombra É necessário construir mais pilares energéticos Excelente É necessário Nós destruímos uma nave nu em Taldarim Da onde veio isso? Excelente Nós enfrentamos um inimigo Esta é uma profissão Ou... Toma a volta Seu poder é maior do que nós imaginávamos Primogênito Você não tem minérios suficientes Um... Galera Maybe Outro guardião Que lhes ama emocionante Se é tão emocionante Por que você não vem conosco Bem Preciso preservar minha força para enfrentar Malachia É claro Olá Que lhes tem mais sua ordem O que o senhor vê que ele nos sentiu? Bom, ainda estou dando uma velocidade para a construção, né? Serei da maneira que dizes. Muito sabe. Eu sou a voz do Eclipse. Nós enfrentamos um inimigo. Para o ajuste de núcleo prismático conectado. Por enquanto. Agora não sei se essa é a quarta onda. Nós nos aproximamos do vazio. Prepare seus guerreiros. De qualquer forma vamos pegar a nave-mãe aqui que acho que dá tempo. Somos um com a sombra. Qualquer coisa se não der para fazer todas eu repasso a missão depois. Você tem que ter tudo o que precisa agora, Modulador. Obrigado, Hierarca. Tremo só de pensar no que eles pretendiam fazer com isso. Aprimoramento concluído. Vamos deixar uma nave aqui. Aguarda-se. Vamos deixar uma nave aqui. Nossa, é pior. Você nada sabe sobre o Alarak. Se soubesse, não ajudaria. Eu dei uma nave aqui que não era para mim. Eu sou um com a sombra. Vamos. Vamos. Pra ter nenhum impacto, eu achei que seria bem zoado. Ah, que mortes gloriosas! Você faz bem em promover minha causa, Artanis. Eu só espero que seja verdade. Vocês podem voltar para a base, deixa que as naves cuidem da parada. Não sei se foi até a motivação. Seu deus sombrio o destruirá. Já estou farto das mentiras dele. Deus fraco. Seu ritual está contoído. E agora? Bem, eles não faziam parte do ritual. Mas esses traidores teriam ajudado Malash com ele. E eu queria vê-los morrer. Chegou Alra. Senhor Supremo! Ouça! Eu invoco o ritual de Hatsher. Enfrente-me de acordo com nossas leis. Ou porra ou porra. Nós nos encontraremos ao amanhecer. Você terá seu desafio. Cutscene! Cutscene! De porrada? Ah, deu certo até. Tava com medo de usar a primeira laja de contar com uma. Top! Vou deixar bem claro. Os Templários não são uma arma a ser usada ao seu bel prazer. Nós não estamos aqui para matar seus inimigos sob falsos pretextos. Se me enganar de novo, será o fim dessa nossa aliança. Matar os Guardiões de Malash serviu para mais de um propósito. Quando o cadáver do Senhor Supremo estiver aos meus pés, Ninguém mais contestará-me, é criança. Após tantos anos, minha vitória está quase ao meu alcance. Eu sinto a preocupação dele atrás. Ele sabe que estou atrás dele. Malash? Não. Amon. Meu sobro da criação. Eu consigo ver além do véu. Ah, sim. Eu sinto o ódio dele. Ele sabe que eu não tenho paz. Sabe que os Dalton não estão no carro. Sob um droide. Eu vou voltar o escolhido contra ele. Não pense que já ganhou o Alarak. Não deixe que o Terrazino atrapalhe o seu bom senso. Você tem uma batalha a vencer primeiro. A batalha já está vencida. No meu olho da mente. Eu já dei o golpe fatal de mil formas diferentes. Por experiência própria, digo que excesso de confiança é o melhor aviado do inimigo. Não ajude Malash. Você falou como alguém que aceita a derrota. Que era o acontecimento do X1. A lança de Adun terminou de replicar uma nova unidade de combate. Você pode designá-la para uma facção, se desejar. Calma. Malash provou ser um líder perigoso. Verdade. É por isso que a minha vitória será o mais doce dos êxtases. Ele derrotou muitos no ritual? Incontáveis. Ele ascendeu na cadeia com uma ira brutal. Devastando todos que se opuseram a ele. Era como se o Deus Sombrio o tivesse abençoado. Eles o chamavam de Espada de Amor. E mesmo assim ele foi desafiado? É o nosso costume. Ele derrotou um a um com uma crueldade sem fim. Malash se deleita em deixar os oponentes à beira da morte. E atormentá-los por um longo tempo. Isso não me conforta, Alarak. Conforto é um mito criado para os jovens que ainda não estão prontos para a aprovação e a dor da verdadeira existência. Alarak coach reverso. É hora de fazer os preparativos.